Fico feliz segundo filho do casal, o Fábio, Fábio Diácono da nossa igreja, um irmão que quando eu abro a boca é para elogiar, às vezes converso com a minha esposa e eu falo poxa, Fábio tem uma disposição, uma garra, parece que quando ele está na escala passa até mais segurança para a gente, viu Fábio, quero falar isso diante da igreja, às vezes a gente não tem oportunidade de agradecer, mas eu faço isso agora de improviso, de púlpito para que os irmãos saibam que às vezes a gente não fala, mas nós vemos o esforço das pessoas aqui, e essa obra não é minha, não fui eu que morri pela igreja, essa obra é do Senhor, e tudo que se fizer para Deus, ele contabiliza e ele galardou e recompensa, tá bom? Eu vou deixar um texto aqui que fala sobre a apresentação de criança, que é uma prática nossa, da igreja, desde os primórdios, desde o Velho Testamento, né, nós a igreja batista, eu sempre enfatizo, nós não batizamos criança, embora respeitamos quem o faça, não a encontramos base bíblica, contundente, segura, para o batismo de criança, e quem o faz, faz porque, como diz a palavra de Deus, o que ligardes na terra estará ligado no céu, mas nós apresentamos a criança na igreja, e desafiamos os pais a se comprometerem de educar essa criança nos caminhos do Senhor, porque hoje criar um filho fora da igreja, irmão, é uma aventura que pode não acabar bem, alguém pode falar assim, é pastor, mas eu conheço gente que foi educado na igreja e também não dá bom testemunho, e talvez até não teve um futuro glorioso, verdade, irmãos, mas o importante é nós fazermos aquilo que Deus manda, se der alguma coisa errada, que não pese sobre nós nenhuma responsabilidade, não é isso? A palavra de Deus diz aqui em Lucas capítulo 1, no versículo 46, 47, a minha alma engrandece ao Senhor, disse Maria, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, Jesus o Salvador de Maria, então Maria necessitava de um Salvador, se ela necessitava de um Salvador, ela era uma pecadora, ok? Tu, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração, tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim, os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a tua descendência, bendize-o a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendigo o teu santo nome, bendize-o a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios, o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e benigno, os filhos dos teus servos habitarão seguros. Fábio e Marli, vocês se comprometem a educar esta criança nos caminhos do Senhor? Sim. Sim. Bom, de posse dessa palavra, nós então estamos autorizados a fazer a apresentação dessa criança linda, desse homem de Deus, aqui na casa do Senhor, ok? Vamos orar nesse momento, eu vou evitar de pegar, porque está muito pequenininho, está com 30 dias, né gente? Está molinho, né? Olha, olha. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, aqui está, Senhor meu Deus, esta família, e nós queremos consagrar esse bebê ao Senhor, um homem de Deus, que estará seguramente fazendo a vontade do Senhor, sendo educado na tua casa, nos teus caminhos, por isso, guarda Senhor, protege meu Pai, ilumina, livra do mal e concede crescimento em estatura e graça. Obrigado pelas crianças, Pai, que são heranças do Senhor, são como flechas na mão do guerreiro, por isso, guarda com o teu poder e com a tua graça, essa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Amém.